Na última quinta-feira, a Academia Caratinguense de Letras e o MAC, Movimento Amigos de Caratinga, promoveram uma reunião festiva conjunta em comemoração ao Dia das Mães. Quando se fala em homenagear as mães, sempre nós temos uma literatura vastíssima de todos aqueles poetas, escritores do passado e também aqueles que sabem hoje em dia fazer uma rima bem feita. Então a gente tem essa grandeza, esse momento espiritual e da mesma maneira um ambiente que nos faz lembrar daquelas pessoas que nos colocaram aqui nesse mundo. Momentos especiais da nossa vida, homenagear a todas as mães, que são anjos aqui na Terra enviados por Deus, como nós ouvimos no cerimonial de hoje. Isso é muito importante e quero enfatizar aqui, todos os filhos se amem cada vez mais as suas mães, porque mãe é uma pessoa muito importante, é a pessoa que está sempre próxima de nós, é aquela pessoa que dá a sua vida por nós. Foram homenageadas duas mães entre as integrantes de cada instituição. Dona Elzia Morim representou as mães do MAC e Dona Dora Bonfim as da Academia Caratinguense de Letras. Eu louvo ao Senhor pela fortaleza que Ele me dá, pela fé que existe dentro de mim, pela Mãe Santíssima estar ao meu lado para me canetar nas dores, para poder sorrir, porque é o meu lema. A gente tem que viver, mas viver feliz, para fazer os outros felizes. E essa é a mensagem que eu deixo. Olha, a coisa mais importante da minha vida é ser mãe. Mãe é a coisa mais linda do mundo. E eu fui privilegiada em ter uma filha maravilhosa. Então eu sinto-me muito orgulhosa em ser mãe e hoje, principalmente, ter sido escolhida a mãe da Academia Caratinguense de Letras. Mais orgulhosa eu me sinto em participar da Academia Caratinguense de Letras, pelo fato de levar o nosso conhecimento, a nossa cultura, a todos, principalmente os jovens caratinguenses. Outro momento marcante da reunião foi a posse de um novo membro do movimento Amigos de Caratinga. Luiz Henrique Bittencourt recebeu as boas-vindas dos demais sócios e se comprometeu a atuar de forma efetiva nas atividades da associação. A Silvinha é uma antiga conhecida, antiga amiga, né? E convidou, quer dizer, primeiro passou pelo mar aqui, isso aí. Só sondou primeiro se eu tinha... Ela sabe a admiração que eu tinha pelo grupo, né? E trouxe o meu nome e foi por unanimidade, aceito aqui no movimento. E depois ela foi levar para a minha surpresa, né? E eu fiquei muito emocionado ao receber a notícia, muito envaidecido, porque é um grupo ímpar em Caratinga, né? Então é muito importante a gente estar aí somando, fazendo parte aqui, para fazer acontecer, né?